Música Então, o que é que? Vamos lá! Agora temos que ir ao projeto para ir ao centro da cidade Aro da gora e a nossa cidade E a nossa cidade agora é você Então vamos lá! Obrigado. 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 Oh, que você está? Obrigado. Eu então sou eu? Você fez um, você fez um, você fez um... Toque de alto! Oh, toque! Oh, você te dá! Atable! Oi, até agora. Ah, bourre. E, ah, 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 ah ah ah! Hahahaha Hahahaha Superface, você pode ver Tem gente que medita Ah, isso é bom aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ok E aí E aí E aí E aí . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cita-cita nak vibe naik bas nak dapat naik bas dah saja cacing Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.